Quando você acorda pela manhã, você está num estado perfeito para o que chamo de receber o download de todo o trabalho que os neurocircuitos fizeram na noite anterior. Mas se assim que acordar você se expor imediatamente a uma experiência sensorial altamente estimulante, com coisas novas e instigantes rolando sem parar numa tela, você estará jogando fora todas aquelas informações processadas na noite passada. E ainda mais importante, essa segunda metade do sono durante o estado REM é, digamos, onde o peso emocional das coisas é colocado corretamente em sua devida prateleira. Então, por exemplo, as coisas que foram escritas nos comentários que você recebeu no Twitter e que estavam te desencadeando sensações ruins não parecem nada demais após uma boa noite de sono. Isso porque a segunda metade do sono é onde você revive essas coisas sem que seu corpo secrete a adrenalina. É como se fosse uma espécie de autoterapia contra traumas que o corpo faz. E é por isso que as pessoas que não dormem bem são mais frágeis emocionalmente e não conseguem digerir bem eventos negativos. Então, quando eu acordo pela manhã, eu quero receber as ideias provenientes do aprendizado que tive do dia anterior, e você também deveria querer o mesmo. Mas se a primeira coisa que faz assim que acorda é pegar o celular e receber uma avalanche de informação supérflua, isso infelizmente não acontecerá com você.